O Saber Direito desta semana você aprende sobre os fundamentos da tributação. Quem apresenta o curso é o advogado especialista no tema Cléusio Santos Nunes. Nas aulas ele ensina a identificar os tributos existentes no Brasil e as garantias do contribuinte. Você vê tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu me chamo Cléusio Santos Nunes e hoje teremos a nossa última aula de Direito Tributário, de Fundamentos da Tributação. Só para lembrar que esta aula sobre fundamentos da tributação partiu de três eixos. O primeiro diz respeito aos princípios da tributação e são princípios que estão fora do sistema tributário positivo, como foi o caso do princípio do benefício, do sacrifício igual, do sacrifício comum e outros princípios que foram mencionados na aula 1. O segundo eixo dessa aula de fundamentos foi o conhecimento sobre as espécies tributárias e o conceito de tributo. É fundamental para que se compreenda um sistema de tributação, o domínio do conceito de tributo e a diferença entre as espécies tributárias. E nesta nossa quinta aula nós iremos ter conhecimento, eu irei expor para todos vocês, o último eixo dessa aula de fundamentos da tributação, que tem a ver com as chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar. Vejam, as limitações constitucionais ao poder de tributar são também chamadas, são consideradas na doutrina do direito tributário como os princípios da tributação. São muitos os princípios, o que nós vamos ver aqui nesta última aula, são os principais, as principais limitações ao poder de tributar que estão previstas na Constituição Federal e também são chamadas de princípio. Portanto, quando eu utilizar a expressão limitações constitucionais ao poder de tributar, poderão também ser entendidas, compreendidas como princípios da tributação e vice-versa. Claro que a Constituição utiliza uma nomenclatura mais adequada para esses institutos. É porque existe até alguma controvérsia se, de fato, todas as limitações que estão previstas na Constituição teriam a natureza específica de um princípio jurídico. É porque, de um modo geral, na teoria dos princípios jurídicos, os princípios são normas que são caracterizadas por um amplo grau de abstração. Portanto, são normas que se aplicariam para várias situações e para várias pessoas. Além disso, os princípios têm uma carga axiológica muito grande, de valores que foram sendo construídos ao longo da vida civilizada. E também os princípios buscam alcançar finalidades e que têm congruência com esses valores, com toda a carga axiológica que caracteriza o conteúdo da norma considerada como princípio. Como nem toda regra que nós vamos examinar nesta aula de hoje tem todas essas características, daí alguma controvérsia em se considerar que todas as que nós vamos mencionar aqui seriam ou não princípios do direito tributário. Mas, para facilitar a linguagem, não há nenhum problema em nós considerarmos essas regras constitucionais como princípios do direito tributário, até porque a maioria delas tem mais a ver com o regime de tributação do que com outros segmentos do direito. Então, por isso, é possível se identificar essas regras constitucionais como o que caracteriza a tributação, o que caracteriza o direito tributário no Brasil. O artigo 150 da Constituição é o dispositivo constitucional que reúne o maior número de princípios tributários ou de limitações constitucionais ao poder de tributar. Esse artigo 150, ele se refere a todos os entes federados. E qual é a finalidade de se referir a todos os entes federados? É porque a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que são os entes que compõem a federação, todos eles têm competência para instituir tributos. Isso fica muito nítido quando nós estudamos as espécies tributárias e o conceito de tributo. Na nossa aula 2, eu disse que o artigo 145 da Constituição, ele prevê que os entes federados têm competência para instituir impostos, taxas, contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios, que são de competência da União, as contribuições especiais, na sua grande maioria, também são de competência da União. Portanto, todos os entes da federação têm competência para instituir tributos. Esse artigo 150 da Constituição, que trata das limitações constitucionais ao poder de tributar, é uma norma constitucional que se dirige a todos os entes federados. Portanto, todos eles devem cumprir obediência a esse artigo 150. Logo no inciso I, o artigo 150 da Constituição estabelece que qualquer tributo para ser exigido depende de sua criação por meio de lei. Esse inciso I do artigo 150 é uma norma que é conhecida no ambiente tributário como o princípio da legalidade tributária. Alguns chamam de princípio da legalidade fechada, legalidade cerrada ou da legalidade estrita. Bom, isso não é o importante no momento. O que é relevante é compreender que essa norma do artigo 150 do inciso I estabelece que para se instituir um tributo novo ou para se aumentar um tributo existente, é necessário que se faça por meio de lei. E a lei que a Constituição Federal se refere no artigo 150 não é um sentido não técnico de lei ou um sentido intuitivo do que vem a ser lei. Lei, de acordo com o que está previsto na Constituição Federal, é um processo legislativo. Ou seja, a Constituição Federal regula também como que as leis devem ser elaboradas. A Constituição dá as regras amplas a respeito desse tema e isso é regulamentado por uma lei complementar. De uma forma muito simplificada, o processo legislativo em matéria tributária, ele geralmente começa pela iniciativa do chefe do executivo, de quaisquer uma das esferas federadas. Então, tanto o prefeito municipal, quanto o governador e o presidente da República poderão encaminhar projetos de lei em matéria tributária para as suas respectivas casas legislativas. No caso da União, Congresso Nacional, nos estados, as assembleias legislativas, nos municípios, as câmaras de vereadores. Encaminhado o projeto de lei em matéria tributária, criando um tributo ou aumentando um tributo existente, o poder legislativo de debate e, uma vez aprovando, restitui o projeto de lei para o chefe do executivo, para que ele possa sancionar ou, eventualmente, vetar. Portanto, é essa lei que obedece a esse processo legislativo e que o artigo 150 da Constituição se refere. É importante frisar isso, porque a ideia de legalidade, de uma forma mais ampla, compreende outros instrumentos normativos, como decretos, portarias, instruções normativas. Isso, em matéria tributária, é muito frequente. Mas há essa restrição. Para se criar um tributo ou para se aumentar um tributo existente, a lei que a Constituição exige é exatamente a lei que atende a esse processo legislativo que eu resumi agora. Esse é o artigo 150 que trata, portanto, do chamado princípio da legalidade. Mas, observe, como a maioria das regras em direito comportam exceções. Esse princípio da legalidade, ele prevê também algumas situações em que o tributo poderá ser majorado sem precisar da lei nesse sentido estrito que eu mencionei. Mas, observe, a exceção é somente para alterar o tributo, apenas para majorar o tributo. Para se criar um tributo novo, em todos os casos, e, portanto, não existe exceção, é necessário a lei. Mas, para majorar, há algumas exceções. E que exceções são essas? Essas exceções também constam da Constituição Federal e, portanto, poderão ser aumentados tributos sem lei, apenas com o ato do Poder Executivo, como é o caso dos decretos, os chamados impostos extrafiscais. Que impostos são esses? São os impostos de importação, exportação, impostos sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Esses quatro impostos são chamados de impostos extrafiscais porque o objetivo primarcial com a cobrança desses tributos não é exatamente arrecadar, manter as estruturas do poder público. O objetivo com a cobrança desses quatro impostos é, de alguma maneira, intervir no domínio econômico. No caso do imposto de importação e de exportação, eles cumprem uma função importante na economia, de intervenção no domínio econômico. Na medida em que se aumentam os impostos de importação, isso tem algum reflexo na indústria nacional, porque isso acaba incentivando a produção dos produtos internos e que não dependem tanto da importação de insumos ou até mesmo do produto acabado. A exportação é a mesma coisa. Atualmente, o Brasil incentiva muito a exportação de commodities e outros produtos. Portanto, não faz sentido se tributar a exportação, porque isso tem um reflexo na economia. A mesma coisa para o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Até pouco tempo atrás, boa parte da produção econômica estava sendo incentivada com a desoneração do IPI, na chamada linha branca, sobre os automóveis, a fabricação de automóveis, produtos da construção civil, que estavam com o IPI reduzido até com o IPI zero. Qual era o objetivo desta política? O objetivo era manter os empregos nesses segmentos que oferecem muitas vagas. E com toda a crise econômica que vinha assolando boa parte dos países do mundo, com o Brasil não seria diferente, uma das maneiras de se tentar manter a empregabilidade foi desonerando a produção nesses setores. Agora, para tudo isso, é necessário uma certa celeridade. Se ficasse o poder executivo à mercê de várias circunstâncias que vão desde questões de natureza política, até mesmo o próprio tempo, a pauta do Congresso Nacional para a aprovação dos projetos de lei, provavelmente a política econômica ficaria fragilizada em razão dessa demora. Então, é por isso que é possível se aumentarem esses tributos por meio de ato do poder executivo, por meio de decretos. E isso, portanto, é uma exceção ao chamado princípio da legalidade em matéria tributária. No artigo 150, continuando nele, no inciso segundo, está previsto uma outra limitação ao poder de tributar, que é conhecida como o princípio da isonomia tributária. O que é que isso significa? Significa que, no Brasil, a lei tributária não pode dar um tratamento diferente para pessoas que estão na mesma situação. Isto é, impede-se no direito tributário brasileiro um tratamento discriminatório em relação aos contribuintes, a não ser nas circunstâncias em que o princípio da capacidade contributiva que nós vimos na aula 1 tenha que ser aplicado. Aliás, abra-se um parêntese para dizer que, no caso do Brasil, embora a Constituição Federal preveja que o princípio da capacidade contributiva só possa ser aplicado para os impostos, para a espécie tributária imposto, existem entendimentos na doutrina do direito tributário brasileiro que estende a aplicação do princípio da capacidade contributiva para outros tributos, porque para efetivar a capacidade contributiva, conforme nós vimos, não é sempre necessário a progressividade de alíquotas. Existe a seletividade, a pessoalidade, outras formas de efetivação do princípio da capacidade contributiva. Portanto, a leitura que alguns fazem do dispositivo constitucional sobre a capacidade contributiva é que pode ser aplicada para outras espécies tributárias, não somente para os impostos. Mas eu estava dizendo que o artigo 150, inciso 2, trata do princípio da isonomia e qual a relação de isonomia com capacidade contributiva. Bom, tem tudo a ver, porque, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais objetiva, a ideia de isonomia estaria alicerçada na teoria da igualdade horizontal, que eu mencionei também na primeira aula sobre fundamentos da tributação. E a igualdade horizontal é aquele entendimento em que a lei no Estado de Direito não pode dar um tratamento diferenciado para pessoas que estejam na mesma situação. Portanto, todos são iguais perante a lei e matéria tributária. Agora, quando se tratam de tributos em que é possível estabelecer algum tipo de critério de pessoalidade, recomenda-se, aliás, penso eu, ser uma exigência da Constituição que se dê um tratamento tributário adequado. Isso acontece especialmente com tributação sobre renda, tributação sobre propriedade. É possível, com relação à tributação sobre a renda, se distinguir as várias rendas que podem ser obtidas no país ou pelas pessoas quando trabalham. E, portanto, as alíquotas do imposto de renda poderão ser diferenciadas. Tanto maior for a renda, maior seria a alíquota. Daí a ideia de progressividade que é uma forma de se cumprir o princípio da capacidade contributiva. A mesma coisa quando se tratar de propriedade. É possível que uma propriedade com valor maior tenha um tratamento tributário mais elevado do que uma propriedade com valor menor. Isso é perfeitamente cabível, por exemplo, no IPTU. No caso do IPTU, um imóvel de valor venal, de um pequeno valor venal, pode ter uma alíquota mais baixa. Imóveis, conforme o valor venal vai subindo, poderão ter alíquotas maiores. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, antes do ano 2000, tinha proferido o entendimento de que essa ideia de progressividade no IPTU não seria possível em razão do valor venal. Esse entendimento acabou sendo refeito na medida em que, em 2000, foi aprovada uma emenda à Constituição, a emenda de número 29, e essa emenda permitiu que o IPTU pudesse ter alíquotas diferentes, progressivas, em razão do valor venal. Hoje, é consagrado o entendimento no Supremo Tribunal Federal que, depois da emenda constitucional número 29, é possível se adotar alíquotas progressivas para o IPTU conforme a base de cálculo o valor venal da propriedade for aumentando. Portanto, a relação entre isonomia e a incapacidade contributiva está no fato de que, numa primeira leitura do artigo 150, inciso 2, da Constituição, é possível se concluir que a lei tributária tem que dar o mesmo tratamento para as pessoas que estejam na mesma situação, igualdade no seu sentido horizontal. Mas, relacionando esse artigo 150, inciso 2, com o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, nós chegamos ao entendimento de que a igualdade em matéria tributária está relacionada com o princípio da capacidade contributiva. De modo que, conforme as diferenças de renda ou até mesmo as diferenças de valor de propriedades dos contribuintes, a tributação poderá ser progressiva, poderá ser diferente, tributando-se mais quem ganha mais, tributando-se mais quem tem um valor, um bem de um valor maior. O artigo 150, inciso 3º da Constituição, traz uma outra limitação ao poder de tributar. E, nessa limitação do inciso 3º, nós podemos desdobrá-la em três aspectos. Está chegando uma pergunta dos nossos telespectadores, vamos ouvir a pergunta e, logo em seguida, eu explico que aspectos são esses do inciso 3º do artigo 150 da Constituição. Qual a diferença entre os princípios da anterioridade e da irretroatividade em matéria tributária? Bem, há, sim, embora os termos sejam muito semelhantes, anterioridade e irretroatividade, mas há uma diferença que é substancial entre os dois princípios. Começando pela ideia de irretroatividade, o que isso significa? Significa que a lei tributária, que cria um tributo novo, ela não pode retroagir para um fato gerador que já tenha acontecido antes da publicação dessa lei. Deixa eu até me explicar melhor. Antes da publicação da lei que cria um fato gerador, é possível que as pessoas, os contribuintes, estivessem praticando esse fato que a lei passou a considerar como um fato a ser tributado. Mas, até a publicação da lei, ele não era considerado um fato tributável. Portanto, não era um tributo. depois que a lei é publicada, aí sim, este fato que era considerado um fato qualquer, passa a ser um fato jurídico e tributário, porque o direito tributário teve interesse em alcançá-lo, em tributá-lo. Portanto, a lei tributária só pode valer para os fatos considerados geradores de tributos que acontecerem depois da publicação da lei. Antes da publicação da lei, isso não é possível. daí a chamada irretroatividade da lei tributária. É diferente de anterioridade, porque no caso da anterioridade significa que uma vez publicada a lei tributária, mesmo depois da sua publicação, os contribuintes não podem ser exigidos do pagamento do tributo durante um determinado período de tempo que a Constituição estabelece. Portanto, a irretroatividade da lei tributária significa que a lei tributária não pode alcançar fatos que já tenham sido praticados antes da sua publicação. Na anterioridade, a lei tributária, quando prevê um fato para tributar, a Constituição estabelece um período em que a lei tributária não pode produzir efeitos. É a chamada anterioridade. Um exemplo, talvez fique mais fácil para isso, a Constituição Federal prevê no artigo 153, inciso 7, a possibilidade da União instituir um tributo sobre grandes fortunas. Até o presente momento, não foi criada essa lei que tributaria as grandes fortunas. Mas vamos admitir que ela vem a ser criada, vem a ser criada hoje. Portanto, esta lei, uma vez publicada, publicada hoje, definindo quais são os fatos considerados como grandes fortunas para serem tributados, essa lei não se aplicaria para os mesmos fatos acontecidos antes da sua publicação. Aí a vedação da irretroatividade. Como também essa lei, uma vez publicada hoje, teria que obedecer a um período de anterioridade. Não poderia ser cobrado o imposto sobre grandes fortunas antes da virada do exercício financeiro, o que acontece no dia 31 de dezembro. Daí a diferença entre os dois princípios. Eu estava tratando sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar e estava analisando o artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal. E esse inciso 3º tem três desdobramentos, três aspectos. O primeiro é o que está previsto na linha A desse dispositivo, que se chama a limitação constitucional da irretroatividade da norma tributária. A letra B trata da anterioridade da norma tributária, mas é a chamada anterioridade comum. E a letra C, também, nesse inciso 3º do artigo 150, trata da anterioridade, mas da anterioridade de 90 dias. Vamos tentar explicar rapidamente o que significa cada uma dessas alíneas do artigo 150, inciso 3º. Com relação à irretroatividade, significa que uma norma tributária que cria um tributo novo ou aumenta um tributo já existente, ela não pode retroceder a ponto de alcançar os fatos que foram praticados antes da sua publicação. Essa é uma limitação que se estabelece em matéria tributária somente quando a norma tributária tiver por objetivo instituir um tributo novo ou majorar um tributo já existente. Isso não quer dizer que a lei tributária não possa retroagir nunca, muito pelo contrário. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 106, ele estabelece algumas hipóteses em que a norma tributária pode retroagir. Por exemplo, quando a lei tributária ela é declarada expressamente como interpretativa, ela pode retroagir. O que significa uma lei expressamente interpretativa? É porque o direito tributário tem suas complexidades e às vezes a interpretação da norma tributária pode levar a dúvidas e até mesmo a equívocos. Um contribuinte é um interpretário uma lei tributária de boa fé ele interpreta, só que as consequências dessa sua interpretação pode significar para a fiscalização tributária que ele desrespeitou a lei. embora ele estivesse imbuído de toda a boa fé de todas as explicações de que ele estaria cumprindo a lei a fiscalização pode entender diferente. Mas é porque o próprio texto da lei trazia dubiedades e isso às vezes é difícil de se tomar uma opção que possa ser a opção que o fisco entenda a correta. E nesses casos pode vir uma outra lei para esclarecer qual deve ser a interpretação correta da lei anterior. Se essa lei se declarar expressamente como interpretativa de uma lei anterior esta lei retroage para que os contribuintes que interpretaram a lei anterior e eventualmente tenham se equivocado não venham a ser penalizados em razão dessa interpretação que foi feita incorretamente. Então por isso que no direito tributário é possível a lei tributária retroagir. mas quando se trata da criação ou do aumento de um tributo existente ela não pode retroagir. Esse artigo 106 do Código Tributário Nacional também prevê outras situações em que a lei tributária poderá retroagir. Em geral é quando a lei tributária entende que o cometimento de uma infração à legislação tributária não deva mais ser considerado infração ou quando a lei tributária a lei nova tributária ela diminui uma penalidade prevista na lei anterior. De uma forma geral sempre que a lei tributária de alguma maneira beneficiar o contribuinte que tenha cometido alguma infração contra a legislação tributária ela retroagirá. Mas existe uma condição para isso. Não pode a situação que o contribuinte estiver envolvido não pode essa situação ter transitado e julgado. O que que isso significa? não pode a justiça ter emitido um entendimento dizendo que o contribuinte errou que o contribuinte falhou na interpretação da legislação tributária e por isso está sendo punido. Se tiver uma decisão definitiva da justiça que não caiba mais recurso nesse caso mesmo que venha uma nova lei dando um tratamento mais favorecido ao contribuinte esta nova lei não poderá retroagir. O artigo 150 inciso quarto da constituição ele traz também um outro um outro princípio uma outra limitação ao ao poder de tributar que é considerada que é muito importante também e é chamado como o princípio da que impede que as pessoas sejam tributadas em razão do livre trânsito das pessoas nos espaços públicos nos territórios públicos existe outro princípio uma outra limitação considerada como limitação ao poder de tributar que é estatuída no artigo 150 inciso quarto da constituição lá está prevista a chamada limitação constitucional ao poder de tributar que é que diz respeito ao tráfego das pessoas nos espaços públicos nos territórios públicos portanto não pode-se utilizar o tributo como uma barreira um impedimento para o livre trânsito das pessoas alguém que se desloque de um estado para outro da federação ou de um município para outro município não pode ser impedido de ingressar nesse outro estado ou no outro município em razão da exigência de algum tributo essa é a chamada limitação constitucional ao poder de tributar que tem a ver com a chamada liberdade de tráfego as pessoas têm a liberdade de trafegar com os seus bens livremente pelo território nacional e o tributo não pode ser um empecilho para o exercício desse direito mas tem um detalhe esse mesmo inciso quarto do artigo 150 da constituição ele prevê a possibilidade de se exigir o pedágio o pedágio pode ser caracterizado em tese como uma limitação econômica ou financeira as pessoas para transitarem de um município para outro até mesmo de um estado para outro porque os pedágios são exigidos de acordo com a constituição federal para manter as rodovias públicas ou seja quando o poder público se encarrega de manter rodovias ele pode exigir a cobrança de pedágio ocorre que por entendimento já do supremo tribunal federal o pedágio ele não é considerado um tributo o pedágio ele é genericamente reconhecido como um preço público quando o poder público mantém as rodovias por meio de empresas suas ou até mesmo por meio por meio de autarquias que são criadas com o objetivo de manter as rodovias públicas nesses casos o poder público pode cobrar um valor a título de pedágio e essa receita é destinada para manter as rodovias isso não é exatamente um tributo é uma cobrança que é estudada no âmbito do direito administrativo mas não preenche os requisitos constitucionais da taxa que seria o tributo que mais se assemelharia mais se aproximaria da ideia do pedágio e o supremo tribunal federal já tem um entendimento nessa linha de que o pedágio não é considerado exatamente uma taxa mas sim um preço público aliás diga-se muito de passagem que atualmente o poder público tem cada vez mais se desonerado dessa tarefa de manter rodovias e tem aberto licitações públicas para transferir a execução do serviço de manutenção das rodovias para empresas ou até consórcios de empresas e essas empresas cobram um valor de pedágio dos usuários das rodovias esse valor é considerado como uma tarifa que também é uma subespécie por assim dizer de preços públicos portanto embora haja essa previsão da liberdade de tráfego existe também a previsão do pedágio está chegando uma outra pergunta dos nossos telespectadores vamos conhecer a pergunta e em seguida eu continuo o princípio da capacidade contributiva é aplicável a qualquer tributo olhem o princípio da capacidade contributiva que eu abordei na nossa aula 1 mas que de alguma maneira reflete nesta nossa última aula sobre fundamentos da tributação é um princípio que guarda uma relação muito próxima com a igualdade no direito tributário que está prevista no artigo 150 inciso 2 também chamada de isonomia no direito tributário e há realmente alguns questionamentos ou alguma controvérsia no âmbito da doutrina do direito tributário se de fato o princípio da capacidade contributiva teria condições de ser aplicado para todas as espécies tributárias no país há os autores que defendem que isso é possível e há quem defenda essa impossibilidade vamos tentar compreender esse tema a partir da tese que sustenta que o princípio da capacidade contributiva somente se aplicaria para os impostos quem defende esse entendimento segue o argumento de interpretação literal do texto da constituição o artigo 145 parágrafo 1º ao prever esse princípio da capacidade contributiva a constituição diz algo mais ou menos assim sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica dos contribuintes como o parágrafo 1º do artigo 145 se refere a espécie tributária imposto há quem argumente que esse princípio somente se aplica para esse tipo de tributo para os impostos e mais anteriormente o Supremo Tribunal Federal até havia emitido o entendimento como eu me referi há pouco a respeito do IPTU dando conta de que não era sobre qualquer imposto que esse princípio da capacidade contributiva poderia ser aplicado ele somente se aplicaria para os impostos que fossem considerados impostos pessoais e o que seriam esses impostos pessoais bom é todo o tributo que incide sobre aquilo que a pessoa ganha e não exatamente sobre o que a pessoa tem porque os impostos que incidem sobre o que as pessoas têm são impostos sobre a propriedade e a propriedade seria um imposto real os tributos que incidissem sobre a propriedade seriam impostos reais e não pessoais esse entendimento acabou sendo modificado especialmente depois da emenda constitucional número 29 de 2000 que permitiu que se adotasse um dos instrumentos de efetivação da capacidade contributiva que é a progressividade das alíquotas sobre o IPTU que é era e é considerado um imposto real portanto tem que defenda que esse princípio só se aplique para os impostos e mais ainda para os impostos considerados pessoais nem mesmo os impostos reais seriam objeto da incidência dessa norma do artigo 145 mas há a doutrina majoritária que entende que esse princípio da capacidade contributiva se aplica para qualquer espécie tributária porque para efetivar o princípio da capacidade contributiva conforme nós vimos na primeira aula não é necessário só a progressividade existem outros instrumentos como é o caso da seletividade a pessoalidade e por meio desses instrumentos é possível se ampliar a aplicação do princípio para outras espécies tributárias não somente para os impostos portanto em resumo eu diria que o princípio da capacidade contributiva ele é aplicável para qualquer espécie tributária eu estava tratando das limitações constitucionais ao poder de tributar e mais especificamente a limitação prevista no inciso 4º do artigo 150 da constituição que trata da liberdade de tráfego isto é não podem os tributos serem utilizados como um obstáculo para o livre trânsito das pessoas nos espaços públicos especialmente nas fronteiras entre estados e municípios mas além do artigo 100 do inciso 4º do artigo 150 o inciso 5º traz uma outra limitação ao poder de tributar o inciso 5º do artigo 150 trata da impossibilidade de se utilizar os tributos com efeitos confiscatórios ou seja o tributo é uma exigência de receita feita em relação aos contribuintes mas que não pode se caracterizar como confisco a questão é saber o que é confisco em linhas gerais considera-se confisco toda expropriação de bens por parte do poder público em relação aos cidadãos aos indivíduos sem uma causa jurídica que justifique esse tipo de atuação expropriatória o tributo de uma forma muito ampla de se enxergar seria uma expropriação bom depende para a doutrina tradicional talvez até seja se nós partirmos do pressuposto de que a propriedade ela é obtida a partir daquilo que nós adquirimos no setor econômico seja um bem imóvel seja um bem imóvel a partir da renda que a pessoa tem a pessoa consegue adquirir uma propriedade e na medida em que o Estado tributa uma parte dessa propriedade ou até mesmo da renda das pessoas isso seria uma forma de expropriar o indivíduo quer dizer tirar uma parte da propriedade das pessoas ou uma parte da sua renda agora para isso acontecer é necessário que existam regras bem definidas pelo direito para que não haja um abuso por parte do poder público na obtenção de receitas por meio dessa expropriação quando o Estado viola desrespeita as normas que ele próprio edita para exigir essa parcela da propriedade das pessoas ou da renda das pessoas fala-se que ocorreu um confisco confisco portanto é uma atitude arbitrária do poder público que expropria bens dos indivíduos ou retira uma parte da renda dos indivíduos sem seguir a legalidade estabelecida para essa atuação isso seria tecnicamente um confisco portanto o tributo não poderia ter esse efeito confiscatório mas eu gostaria de frisar também algumas ideias um pouco mais avançadas a respeito dessa noção de propriedade tem dois autores norte-americanos e que escreveram um livro muito interessante chamado o mito da propriedade esses autores são o Thomas Nadion e o Lion Murphy e em resumo a tese que esses dois autores americanos sustentam no seu livro é que a propriedade ela é uma convenção as pessoas não adquirem propriedade exatamente a partir daquilo que produzem como se existisse uma propriedade pré-tributária a propriedade das pessoas decorre da tributação então se alguém ganha um determinado valor depois que incidem os tributos aí sim é possível a pessoa considerar que essa renda é sua enquanto os tributos não incidem a renda não é exatamente desta pessoa a mesma coisa para a propriedade enquanto os tributos não incidem essa coisa que a pessoa tem não é exatamente sua propriedade portanto não existiria uma propriedade pré-tributária toda a propriedade seria pós-tributação e isso é uma convenção que se criou o sistema jurídico ele é composto por uma série de convenções e essas convenções são contornadas limitadas pela ideia de legalidade portanto quando o estado segue rigorosamente as leis que ele edita e tributa a propriedade ou a renda das pessoas no fundo ele não está expropriando ninguém ele está simplesmente moldando o que vem a ser a propriedade de alguém ou o que vem a ser a renda de alguém porque primeiro incidem os tributos muito resumidamente é essa tese do Thomas Nagel e do Lion Murphy nesse livro chamado o mito da propriedade bem o que é que isso tem a ver com o confisco de qualquer maneira se o poder público desrespeita as normas que ele próprio edita no momento de tributar está aí caracterizada a ideia de confisco agora no direito tributário as formas de se desrespeitar esse inciso quinto do artigo 150 que trata da vedação ao confisco são muito sutis não são assim tão grosseiras a maioria das vezes quando se trata de aplicação dessa norma constitucional isso tem a ver não exatamente com o tributo mas com a incidência de multas como eu falei na primeira aula há uma diferença essencial entre tributo e multa e essa diferença está no fato gerador de uma e de outra cobrança os tributos incidem sobre fatos que são considerados lícitos as multas incidem sobre atitudes consideradas ilícitas reprovadas pelo direito muito bem com relação às multas é muito comum no direito tributário brasileiro ocorrer multas que são de valores muito elevados alguns chamam de multas punitivas ou mais propriamente multa de ofício o que que vem a ser essa multa punitiva ou multa de ofício essa nomenclatura é utilizada para poder distinguir esse tipo de multa multa de ofício ou multa punitiva de uma outra espécie de multa muito comum na tributação que é chamada multa de mora a multa de mora ela é aplicada quando o contribuinte não paga o tributo no prazo certo a multa de ofício ou multa punitiva ela é aplicada quando o contribuinte viola desrespeita alguma regra do direito tributário e aí é quando incidem essas multas essas multas são de percentuais muito significativos muito elevados no caso do ICMS é muito comum a legislação estadual prever multas altíssimas vejam existem multas de ICMS pelo descumprimento de alguma obrigação relacionada ao tributo que chegam a 200 até 300 400% e nesses casos o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a multa tem efeito confiscatório utilizando o inciso 5º do artigo 150 que muito embora se refira aos tributos mas utiliza a mesma norma constitucional para estabelecer o entendimento de que a multa punitiva ou a multa de ofício não poderá ultrapassar 100% do valor do débito a partir desse montante a multa passa a ter esse efeito esse caráter confiscatório o artigo 150 da constituição também prevê outra limitação ao poder de tributar que são as chamadas imunidades tributárias essas imunidades estão genericamente previstas no inciso 6 do artigo 150 existem algumas alíneas nesse inciso 6 e cada uma dessas alíneas dizem respeito a uma hipótese de limitação ao poder de tributar relacionada a essa ideia de imunidade mas para tratar de imunidade é importante que a gente faça a distinção de alguns termos que são correlatos a essa ideia de imunidade primeiramente imunidade significa proteção se a gente recorrer ao dicionário o sinônimo de imunidade é proteção isso significa que a constituição federal ela estabelece que algumas pessoas alguns bens algumas situações serão protegidas da tributação isto é não poderá a lei instituir tributos em relação a determinadas pessoas ou em relação a determinados fatos geradores praticados por determinadas pessoas a constituição estabelece uma barreira uma proteção que impede que os tributos sejam criados em relação a essas hipóteses que a constituição determina como imunidade mas nem sempre a constituição se expressa por meio dessa palavra imunidade às vezes a constituição utiliza a expressão isenção ou não incidência por exemplo no artigo 195 parágrafo 7 a constituição ao invés de falar em imunidade ela fala em isenção diz que são isentos do pagamento de contribuições para a seguridade social as instituições de caráter filantrópico então qual seria a diferença entre imunidade e isenção tem alguma diferença relevante outras vezes a constituição fala em não incidência e tem relevância distinguir não incidência de imunidade de isenção qual seria a preocupação da teoria do direito tributário em fazer as devidas distinções sobre esses termos há possibilidade de se estabelecer sim distinções teóricas entre esses institutos primeiramente a ideia de não incidência seria um gênero quando a constituição diz que não incide determinado tributo ela está querendo se referir a uma imunidade tributária ou seja a constituição está criando uma proteção para o contribuinte de modo que não incidirão tributos sobre aquela hipótese que a constituição previu e ela pode usar a expressão não incidência portanto quando a constituição fala em não incidência nós podemos interpretar compreender que se trata de uma imunidade da mesma forma quando a constituição se refere a uma isenção não cabe a ela a constituição federal estabelecer isenções do ponto de vista da teoria do direito tributário as isenções são definidas são previstas pela lei ou seja abaixo da constituição cabe ao legislador de acordo com conveniências de natureza política econômica estabelecer isenções assim como cabe ao legislador revogar as isenções quando achar que é o melhor momento de revogá-las a constituição por sua vez não estabelece isenções o papel da constituição é proteger contribuintes ou situações que poderiam ser tributadas estabelecendo imunidades portanto a diferença entre não incidência imunidade e isenção está no veículo normativo que estabelece as respectivas normas se for a constituição que estabelece uma não incidência trata-se de uma imunidade como também a constituição pode dizer que o contribuinte está imune a determinado tributo as isenções por sua vez são sempre definidas por lei ou deverão ser sempre definidas por lei cabe ao legislador estabelecer quando ele concederá uma isenção para determinado contribuinte ou para determinado fato tributável está chegando uma outra questão vamos ouvi-la e em seguida eu continuo as explicações a respeito das imunidades tributárias a diferença entre não incidência imunidade e isenção tributária a diferença eu expliquei há pouco que essa diferença reside exatamente no tipo de norma que veicula uma um ou outro instituto a não incidência seria um gênero ponto de vista da teoria a não incidência pode até ser explicável da seguinte maneira há determinadas situações que sequer tem condições de incidir tributos situações que não tenham um conteúdo uma natureza econômica não teria nenhuma relevância para o direito tributário e portanto não tem condições de incidir tributos sobre um fato que não tenha características econômicas porque não daria para extrair um valor a ser tributável isso é uma não incidência uma não incidência natural que acontece naturalmente porque sequer o direito tributário teria condições de incidir então não incidência é um gênero agora imunidade e isenções poderiam ser consideradas espécies desse gênero a imunidade ela é sempre concedida pela constituição porque é uma escolha do poder constituinte seja ele o poder constituinte originário que é aquele que faz a constituição primeiramente por meio de uma assembleia nacional constituinte seja o chamado poder constituinte derivado que aí é uma outra espécie de poder constituinte que tem a função de reformar a constituição em pontos específicos e essa reforma a constituição ela é sempre feita por meio de emendas a constituição emendas constitucionais portanto as imunidades poderão ser previstas no texto original da constituição ou poderão ser futuramente previstas por meio de emendas à constituição federal são imunidades porque são concedidas pela constituição federal as isenções tecnicamente não são concedidas pela constituição as isenções são previstas pelas leis as leis que estão abaixo da constituição sejam elas leis complementares ou leis ordinárias não importa o importante é saber que a distinção entre a isenção e a imunidade está no tipo de norma que prevê um e outro instituto agora qual é a complicação disso tudo é porque o legislador nem sempre ele tem a linguagem que é a linguagem definida na teoria do direito tributário a linguagem da teoria do direito tributário pode ser conduzida para um determinado sentido que o legislador nem sempre acompanha e às vezes a constituição se expressa falando em não incidência outras vezes em isenções e aí é necessário se interpretar o supremo tribunal federal já tem um entendimento concentrâneo pacificado de que quando a constituição se refere a não incidência ou a isenções ela está efetivamente criando uma espécie de imunidade as isenções seriam dadas somente por meio de lei bem estava tratando das limitações constitucionais ao poder de tributar mais especificamente sobre a limitação ao poder de tributar referente às imunidades tributárias e estava dizendo como que se pode diferenciar esses termos não incidência imunidade e isenção fixadas as premissas sobre a diferença as diferenças entre esses termos é possível nós fazermos um apanhado geral de quais são as hipóteses de imunidade tributária previstas na constituição federal no inciso na letra A na linha A desse inciso 6 do artigo 150 está prevista a primeira hipótese de imunidade tributária que é chamada de imunidade tributária recíproca e o que vem a ser essa imunidade tributária recíproca significa que os entes federados União Estado Distrito Federal Municípios não poderão instituir uns em relação aos outros impostos incidentes sobre renda patrimônio e prestação de serviços qual é o fundamento o objetivo dessa norma tributária imunizante dos entes federados é que se entende que os entes federados eles não teriam exatamente capacidade contributiva para o pagamento de tributos a ideia de capacidade contributiva está mais bem relacionada ao setor privado é o setor privado que produz e esse setor privado gera riquezas gera receitas que são captadas pelo poder público por meio de tributos e não é o caso dos entes federados a vocação dos entes federados é prestar serviços públicos atuar por meio das mais diversas injunções administrativas e não exatamente gerar riquezas como gera o setor produtivo essa imunidade as imunidades tributárias também do inciso sexto se deslocam para uma outra hipótese que é a da letra B do inciso sexto que é a imunidade tributária dos templos de qualquer culto também a constituição entende que as religiões não devem ser tributadas porque o local onde são desenvolvidos os cultos das religiões esse local não tem a vocação de gerar capacidade contributiva para se pagar tributos logo também não incidem tributos sobre templos religiosos no inciso na letra C desse inciso sexto está prevista também uma outra imunidade que é a imunidade referente aos partidos políticos as fundações dos partidos políticos aos sindicatos de trabalhadores não os patronais e também as entidades de educação e de assistência social todas essas entidades que eu me referi estão também imunes de tributos sobre renda patrimônio e prestação de serviços desde que as atividades que elas que essas entidades realizem sejam destinadas às suas finalidades específicas portanto essas entidades são beneficiadas pela imunidade tributária sobre os impostos incidentes sobre esses três nichos econômicos que eu me referi e um destaque especial fica para as entidades de educação e de assistência social no caso dessas duas entidades elas são beneficiadas com a imunidade tributária desde que elas não tenham finalidade lucrativa e o que significa finalidade lucrativa em linhas muito gerais isso é disciplinado pelo código tributário nacional não tem finalidade lucrativa a entidade educacional ou de assistência social que não faça remessa de recursos de receitas suas para o exterior que mantenha a sua contabilidade em dia e organizada e que também não distribua os resultados operacionais da sua atividade entre os seus gestores seus administradores se a entidade cumpre esses requisitos legais ela pode ser considerada como uma entidade sem fins lucrativos e portanto se beneficiar da imunidade tributária referente a esses três impostos aí renda patrimônio e prestação de serviços voltando a destacar que as entidades de assistência social também são beneficiadas com uma outra imunidade que é a referente às contribuições para a seguridade social do artigo 195 parágrafo 7 e para finalizar existem outras duas imunidades tributárias previstas nesse inciso 6 do artigo 150 que são as imunidades sobre o livro os jornais e periódicos e o papel destinado à impressão desses objetos e também a imunidade incidente sobre mídias eletrônicas culturais como filmes CDs de música desde que produzidos no Brasil muito resumidamente são essas as imunidades tributárias previstas no inciso 6 do artigo 150 da constituição federal eu espero que nesta nossa última aula eu tenha conseguido transmitir para vocês de uma forma claro que muito resumida as limitações constitucionais ao poder de tributar que constituem o terceiro eixo desse bloco de aulas a respeito de fundamentos da tributação muito obrigado e até uma outra vez ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode